O setor supermercadista tem demonstrado reação mesmo diante da crise econômica que afeta o país. O índice de confiança dos supermercados apontou no levantamento mais recente um otimismo de 26,8% em 2016, mais do que o dobro do registrado no ano passado. Tanto que uma grande rede de supermercados anunciou que vai abrir mais uma loja no noroeste paulista. O terreno no centro da cidade já começou a ser preparado para a construção de mais um centro de compras do Grupo Mufato. O empreendimento já foi inaugurado em Arasatuba e Birigui vai ser a sexta cidade do estado de São Paulo a receber investimentos do grupo que veio do Paraná. Desde quando nós abrimos em Arasatuba em 2013 nós já víamos o potencial de Birigui. Na verdade a gente tem muitos clientes que hoje vão na nossa loja em Birigui e nos cobravam há anos para a gente fazer um investimento aqui. E surgiu a oportunidade desse imóvel aqui no centro da cidade, é uma quadra inteira e que está dentro do nosso perfil para fazer um grande hipermercado, um grande centro de compras e de entretenimento, não só para Birigui, mas como todas as cidades vizinhas que frequentam aqui Birigui e Arasatuba. O pré-lançamento da unidade contou com autoridades de Birigui como o prefeito Pedro Bernabé. O investimento que deve aumentar a oferta de empregos na cidade deve ser inaugurado no ano que vem.